Olá pessoal, eu sou a Malu! Bem-vindos ao nosso canal! O vídeo de hoje foi muito pedido nos comentários, mas eu não vou fazer do jeito que vocês pediram. Tá, como assim Malu? Explica isso! Tem um vídeo que tá fazendo bastante sucesso no YouTube e eu já vi em vários canais. E a galera andou pedindo aqui nos comentários pra gente fazer um vídeo um dia inteiro irritando a minha irmã! Fiz esse monte de pedido e eu resolvi atender, mas eu vou fazer diferente! Como assim diferente? Malu, explica direito! Eu vou ficar um dia inteiro agradando a minha irmã! Porque não tem um motivo nenhum pra irritar elas, entendeu? Então se você quer saber qual irmã eu escolhi e como vai ser esse vídeo, fica ligadinho aí que eu já vou chamar a vinheta e já volto! Aproveita e já vai deixando seu like! Vamos ao vídeo! Solta a vinheta, produção! Opa, opa, opa! Vem cá, pessoal! Deixa eu contar uma coisa pra vocês! Eu já escolhi a irmã pra esse vídeo e vai ser a Duda! Ela tá dormindo ainda! E eu tô aqui ajudando a mamãe a preparar o café da manhã favorito dela! Mas acho que já tá na hora dela acordar, né mãe? Eu vou lá acordar ela, gente! Vem comigo! Dudinha! Bom dia! Acorda, Duda! Já tá bem tarde! Vamos, Duda! O café já tá quase pronto! Ai! Bom dia, Malu! A mamãe mandou você me acordar? Não mandou não! Eu vim me acordar porque já tá ficando um pouco tarde! Olha, seu café já tá ficando pronto, tá bom? Pedi pra mamãe fazer o seu café da manhã favorito! Panquecas com suco de laranja! Nossa, Malu! Quanta gentileza sua! Não precisava! Imagina, menina! Não é nada! Ó, vou lá terminar de colocar a mesa e eu te chamo quando o café estiver pronto! Fica confortável aí! Que quando estiver pronto, eu venho te chamar, tá bom? Valeu! Uau, Malu! Essas panquecas estão muito bem feitas! A mamãe que fez, mas eu ajudei! Aproveita bem seu café da manhã! Valeu! Hoje é meu aniversário e eu não tô lembrando? Não é não! Eu só quero ser gentil! Valeu! Ah, não! Poxa! Eu não acho uma escova de dente! O que foi que eu deixei? O que foi, Duda? Eu não acho uma escova de dente! Ah, peraí! Eu esqueci onde tá! Olha ela aqui! Ah, é! Tava na gaveta! Eu nunca me lembro que deixou aí! Vem, te ajuda a escovar! Valeu pela ajuda! Eu vou tomar meu banho! Tá bom! Ai! Ai, ai, ai! Ai! O que foi, Duda? Eu não consigo fechar o vestido! Eu te ajudo! Pronto! Valeu! Agora eu vou pedir a mamãe pra arrumar meu cabelo! Eu faço isso! Sério? Aham! Eu posso fazer um penteado bem bonito! Você quer? Eu quero! Vem! Como você quer ser penteado? Ah, pode ser com o lacinho! Tá bom! Valeu! Ficou ótimo! Ai, ai, ai! Como faço isso? Tá precisando de alguma ajuda, Duda? Ah, eu quero ajuda sim, Malu! Uma temática me enrola toda! Eu te ajudo! Presta bastante atenção! Se eu tenho um pedaço de melancia e eu coloco mais um pedaço de melancia, com quantos pedaços eu fico? Você fica com dois pedaços! Isso, Duda! Então agora você aprendeu! Um mais um é igual a dois! Ah! Agora eu aprendi! Que bom! O que você tá fazendo, Duda? Ajudando a mamãe a enxugar a louça! Te ajudo a terminar! Eu enxugo metade e você a outra metade! Onde tem um paninho? Valeu, Malu! Tem um paninho ali! Vou pegar! Vem, vou te ajudar! Valeu! Duda! Ai, olha só o que eu achei lá no quarto de brinquedos! Massinha! Nossa, eu achei que eu já tinha perdido todas! É, eu também pensei! Mas como eu sei que você gosta de massinha, eu fui procurar e achei! Valeu! Faz tanto tempo que eu não brinco com massinha! Valeu por procurar, Malu! De nada! Vamos brincar? Vamos! Viu, pessoal? Fazer alguém feliz com um pequeno gesto de gentileza? Nunca tinha mais! É sempre bom! Esse é o recadinho que eu deixo pra vocês aqui hoje! Agora eu vou brincar com a Duda! A gente se vê no próximo vídeo! Não se esqueça de deixar aquele like! Se gostou desse vídeo e se é novo por aqui, se inscreva no canal! Até o próximo vídeo, pessoal! Mil beijinhos e tchau, tchau! Vamos brincar? Vamos! Opa! Já roubei! Eu pego! E aí Tchau! 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 Tchau.